Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com que eu estou aqui, com Dona Anaí, a rainha da internet, toda bonitinha, já toda elegantezinha, né? Já de camisola, tá aí dormindo. Mas antes, pessoal, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo e eu tô assim, eu tô em choque, né? Eu tô em choque e minha mãe tá aqui de prova pra confirmar pra vocês, não é, mãe? Hã? É ou não? Ó, seu rotatino, ó. Ah, patino? Rotatino. Rotatino. Tino. Seu rotatino. Adriana, o que é que essa véia tem? Ela tá doente? Veio com o descurso deles, caralho. Não, seu rotatino, ela tá um pouco de sono. E vocês, eu peço desculpa aí pelo meu desmantelho, que o meu cabelo ultimamente, ele não abaixa não, gente. Fica assim, ó. Nesse desmantelho todo. Toda vida foi desmantelado. Hã? Toda vida desmantelada. Pessoal, veja bem. Hoje, né, eu saí aqui no quintal, eu vi os cachorros, tava latindo muito. Ah, preto bonito, né? No quê? Esse preto. É bonito? Ave Maria. Preto, preto. Minhas vezes foi tingido. É. Minha blusa bonita, né? É. Hum, tá tirando o que aí? Peraí. Um pelinho? Peraí. Ah. Peraí. Ah, um pelo. Tá certo. Pessoal, eu ouvi uns cachorros latindo muito. Mãe, preste atenção ali, que é pra senhora confirmar pro povo. E quando eu saí lá, tinha um gato, né, um gato, brincando com um rato. Gente, aonde vocês já viram isso? Por que o rato, o gato não pega o rato? Então, o gato tava brincando com o rato. Não foi, mãe? Mas o rato era macho. Hã? E a rata era fêmea. Não, o gato tava brincando com o rato. O gato era macho. E o rato? Fêmea. Ah, então o gato macho com a rata fêmea pode brincar? Pode. Mas o gato não gosta de pegar os ratos? Hum. Então. Mas quando eu vejo a fêmea assim, eu vou em cima. E é? E não briga? Não. Hum. Então, gente, era um ratinho assim, pequenininho, de seus oito quilos, viu? E o gato, ele tinha pra ir uns doze quilos. E quando eu vi aquela cena, eu falei, ué, tem alguma coisa aqui que tá estranho. Não foi, mãe? Hum? Ó, seu Patatino falando, ó. Adriana, leva a dona Nair no médico. Eu acho que ela está doente. Seu Patatino? É. Ai, eu acho. Tá falando que a senhora tá doente. Ele é rico? Hã? É rico ou é pobre? É médico? O que é que ele é? Ele é rico. A senhora, ultimamente, tem falado muito em pessoas ricas. Por quê? Que bom, os ricos pobres só é pedir, 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 o dia todo pedindo. Me deixa assim, me deixa assim. Ih, é? Então eu sou pobre porque eu ando pedindo na internet? É, vai trabalhar. Se chegar na minha porta pedindo, eu digo, vai trabalhar preguiçosa. Mas não pode fazer isso comigo, não. Porque eu peço por uma boa causa. Hum. Então as pessoas que têm ajuda... Preguiça no rabo. Meu Deus do céu. A senhora falando isso, o povo já fica contra mim. Já são contra mim, né? Ainda a senhora falando isso, fica mais contra ainda. É, está certa. Como é que eu preciso de uma coisa e eu não tenho condições e eu peço e a pessoa vai me dizer não? Mas é feio. Hã? Andar pedindo. A senhora nunca pediu na vida, não? Eu não, graças a Deus. Toda a vida eu fui trabalhadora. É? Entendeu? Meu pai fazendeiro, muito rico. Hã? E a senhora acha feio quem pede? É horrível. É melhor pedir ou roubar? Nem roubar e nem pedir. Vai trabalhar. Mas quando a gente tem uma grande necessidade, tem uma grande causa pra fazer e a gente não tem condições, o que é que a gente faz? Bota uma corda no pescoço e se enfoca. Ah, Maria. Se fosse assim, eu já tava morta. A senhora não pode dar esses conselhos, não. É. Bota uma corda bem pendurada no pedrinho caseiro e se enfoca. Pessoa pobre pode viver, não quer viver, não quer viver. Os ricos tem suas riquezas, suas fazendas, suas motos, seus... tudo que ele deseja ter, tem. Então só quem pode viver hoje é os ricos? É. Os povos vão fazer roseta no inferno. Meu Deus do céu. Não pode falar isso não, né, Anaí? Pode ir. Bota esse pé, mas fica com um pouquinho. No meu pé? É o quê? É da botina. Eu sei que é da botina. É uma cordinha da botina. Não. Aqui porque soltou um pé. É. Olha, deixa eu falar uma coisa. As pessoas que falam isso não agradam a Deus. Deus fica muito triste com isso. Sabia disso? Madriana, vai fazer roseta, vai. Vem dormir mais eu, mulher. Vem dormir mais eu. Teu marido é ruim, mulher. Mas não é como eu. Se não é bom, é de madrugada. Boca da noite não vale nada. Mas é bom, é de madrugada. Boca da noite não vale nada. Maria, a Diana, a Sarei da Silva vai dormir. Já vou dormir. É, pessoal. Muitas vezes é difícil lidar com essa situação. Esse negócio do Alzheimer, né, e tem duas coisas que minha mãe fixou assim na mente, fixou na cabeça, né. É falar disso. É rico, é pobre. E esse dia eu tava até conversando com a minha irmã sobre esse assunto. E chegamos a uma conclusão. Eu acho que ela tem lembrado muito da família. O pai dela foi um homem muito rico e um homem muito ruim. É as histórias que eu sei, né. Eu tenho uma nítida lembrança do meu avô. Eu era pequena, gente. Tem muitos anos que esse homem morreu. Hoje eu tô com 54 anos. Então, ele foi um homem muito rico, muito rico, muito rico mesmo, né, na região de Itapé. Só que disse que ele contava que antes dele morrer, ele deixava todo mundo pobre. Ele acabava com tudo. Quem quisesse alguma coisa na vida, que fosse trabalhar. E assim ele fez. Eu acho que eu já contei essas histórias pra vocês. Pra morrer, morreu aqui na casa da minha mãe e do meu pai, porque eu acho que não tinha um lugar pra morrer. Morreu aqui na frente, aqui onde é a garagem hoje, tinha um quarto, ele morreu ali. E ela fixou aí uns vídeos pra cá. Se vocês observarem, ela fala muito nisso. Então, é muito difícil a gente, né, ver isso e tentar botar na cabeça dela de outra maneira, de outra forma. Deixa a gente até sem jeito. Mas eu gosto. Eu gosto de postar isso. Pra vocês verem como a cabeça da pessoa trabalha, como a cabeça da pessoa é. Né, gente? É muito difícil até explicar pra vocês. A única coisa que eu falo é, peço desculpa a cada um que se eu sentir ofendido. Mas é uma realidade em que eu estou vivendo, ouvindo. Não me agrada, mas eu entendo. Uma noite abençoada pra todos vocês. Deus continue no comando e no controle. Tá bom? Beijo grande. Tchau. Tchau.